MADEIRA DO RUSARIM MADEIRA DO RUSARIM MADEIRA DO RUSARIM Vem a cidade sua fama mostrar E traz com seu pessoal Seu estandarte tão original Não vem pra fazer barulho Vem só dizer que com satisfação Queiram ou não queiram os juízes O nosso bloco é de fato campeão E se aqui estamos cantando esta canção Viemos defender a nossa tradição E dizer bem alto que a injustiça dói Pois somos madeira de lei que cupi não vai MADEIRA DO RUSARIM MADEIRA DO RUSARIM MADEIRA DO RUSARIM MADEIRA DO RUSARIM MADEIRA DO RUSARIM